E aí galera, bem-vindo ao Dungeon, eu sou o Márcio e bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês uma build muito fácil de fazer e que pode ser muito útil tanto para Wargames quanto para RPGs. Então se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva e ajude o nosso canal a continuar crescendo. E além disso, cheque como sempre nosso link aqui na descrição da nossa lojinha na Shopee. Novos produtos serão adicionados essa semana, então não perca a oportunidade de conseguir uma peça única e exclusiva e ainda de quebra ajudar aqui o canal. Vamos falar do projeto de hoje então. E a ideia de hoje é fazer um battle map caseiro, um mapa de batalha caseiro ou simplesmente um terreno portátil dobrável de RPG caseiro. Para isso eu vou usar aqui esse tecido especial que é um tecido de tela, ele é feito para telas, para quadros, para pinturas. Então ele já vem preparado aqui para receber tinta. Eu aqui para exemplificar vou fazer o mapa de uma estrada, como se fosse uma grande estrada larga, mas dá para fazer qualquer tipo de mapa. Então eu vou começar com uma camada aqui de tinta marrom para ser a pintura base que vai ficar por baixo de tudo. E depois que essa pintura base estiver seca, eu vou pegar aqui algumas esponjas. Essas vão ser as principais ferramentas dessa build, porque elas vão servir para texturizar as pinturas. Eu vou usar aqui a esponja com uns furinhos menores, essa esponja de lavar louça mesmo. Vou molhar aqui ela na tinta marrom mais clara e vou bater suavemente no tecido já pintado de marrom escuro. Isso vai gerar vários padrões de manchas aleatórios que vão dar esse aspecto de terra. Isso vai manchar um pouco a bucha, mas não tem problema, como dá para ver aqui. Mas isso já dá um aspecto bem legal, já parece aqui um battle map só de terra. Mas eu vou adicionar aqui um pouco de grama. E para adicionar grama, eu vou fazer um processo muito parecido. Eu só vou trocar a cor para um tom de verde mais amarronzado, que vai ser o tom de grama que vai ficar por baixo. E discutivelmente eu já poderia ter parado por aqui, porque já está um efeito bem interessante. Principalmente para fazer ali uma campina, alguma coisa assim. Mas eu decidi aqui pegar essa bucha que tem essas furos maiores. E fazer uma camada de tinta verde escura. Então eu vou diluir aqui a tinta verde escura na água. E eu já antecipo que eu não diluí muito bem, ela acabou ficando meio forte demais. Mas não ficou ruim. E eu vou usar aqui a bucha com os poros maiores para criar aqui um aspecto de grama. Esse último passo é bem opcional e eu mesmo não sei se eu gostei do resultado final. Mas está aqui o nosso battle map, nosso mapa de batalha pronto. Depois disso é só colocar aqui as figuras em cima dele. E você tem um mapa de RPG para você usar da forma que você quiser na sua mesa. Ou talvez até um mapa para fazer aqui um wargame, alguma coisa. E a parte boa disso é que você pode fazer do tamanho que você quiser. Já que basta apenas comprar um tecido daquele tamanho. Eu acredito que esse projeto deve funcionar com outros tipos de tecido. Mas infelizmente eu não tive tempo de testar. E infelizmente o nosso vídeo vai ficando por aqui. É um vídeo mais curto do que normalmente eu faço. Um projeto bem rápido. Especialmente porque eu estou ultimamente meio atarefado. Mas eu espero que você tenha gostado dessa dica, dessa ideia. E se você gostou, por favor, deixa aquele like. Compartilhe o vídeo, deixe um comentário. Faça tudo aquilo que pode ajudar a gente aí. E melhorar o nosso canal para o algoritmo. Eu vou me despedir por aqui. E por hoje é isso. Você encontrou a saída da Dungeon. A gente se vê na próxima aventura. Um abraço e tchau.